E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos com mais um vídeozinho, trazendo o que? PVP, maluco, mano, desperta o malaco, Jowdy Ring. É isso mesmo pessoal, mais uma vez aqui na arena improvisada do norte da Academia de Rainha Lucária em Leônia dos Lagos, os personagens da vez, é amor para nível 125 SL meta, com uma pura fé build, 50 de fé, usando a espada com códigos mais 10, olha que legal, que coisa bela, que coisa bonita, o cara está se bufando todo, passou até a chama demiforças, rapaz, estou lascado, esse aí está bravo. E aí Roman, olho louco, já tacou o olho louco na minha pessoa, e tomou uma, tomou uma tacada forte. Aquela lança de Vike, aquela que dá loucura, tomou mais uma, o Apple Art, finalizado Roman, grande, grande luta. Pô, nessa deu tudo certo para mim, dei sorte demais. Pô, os caras ficam colocando mensagem aqui no chão, do lado da graça, é para atrapalhar mesmo. Só pode ser para atrapalhar, aí você vai querer descansar na graça e fica escolhendo para ler a mensagem, é sacanagem uma coisa dessa. Vamos invocar mais pessoas, no Maiden. Muito legal, pessoal, muito legal essa espada aqui com códigos, porque ela tem puramente dano sagrado, 208 mais 284, dando um total de 635. Agora que eu estou bufado ainda, tem que tirar esse buff aqui da volta dourado, tem que esperar acabar para ver o dano real. Porque essa conta não dá isso não, acabou, beleza. O total está aqui, 152, muito bom. Também estou com o selo de pedra de cascalho, mais 25. Ele não quer que ninguém buffe não, no Maiden, ok, ok. Vamos sem ninguém buffar. Tá, 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 tá. Pode ir, vai. Que espada que é? É, eu acho que é a espada do cavaleiro banido. Venho no pulo, R2, errou. O Apple Art. Pegou, sugou 864, que absurdo. Falta só o Tec, é difícil lutar com essa arma que ele está. Bem difícil mesmo. Vai, faquinha. Vai querer me... Dá parry? É, no golpe de pulo não tem como dar parry. Sempre que o cara puxar um escudinho ali na mão esquerda, qualquer ferramenta de parry. Faça isso que vai funcionar. Faça isso. E a bateria do meu controle está acabando. Deixa eu colocar aqui no cabo. Voltei, voltei. Aí, está no cabo agora. Não vai acabar mais. Graças a Deus. Vamos chamar mais uma pessoa. Owen. Owen me lembra a seleção da Inglaterra, hein. Quando eu jogava a Master League do Indy Eleven. Quando eu era Pitoco. Rapaz, sempre comprava o Owen na Master League. O cara corria, tinha um chute maravilhoso, hein. Não sei se ainda está jogando. Provavelmente não, né. Faz muito tempo isso aí. Seleção da Inglaterra, is the best. Vamos passar a volta o dourado. Isso aí. Boa referência, hein, pessoal. Boa referência. Será que Owen vai querer lutar contra a minha pessoa? Ah, cumprimentou bonitamente. Então, tá bom. Lança de relâmpago. Ah, eu vou pegar o outro lado. Ih, me pegou. No final do movimento. Pegamos na seta afiada. Foi boa. Vamos tentar agora o Gládio de Gransax. Consegui escapar bonitamente. Põe só o pó. Tá por um. E pegamos meio que de canto, hein. Pegou uma espadada meio de lado ali que eu gostei de ver. Good fight. Então, pessoal. Tô usando uma armadura bem pesada também, ó. Armadura de touro-cabra. Só a parte de cima que eu coloquei da sentinela da árvore. Por quê? Além de ficar mais no estilo paladino, também combinou com a equipe load nossa aqui. Senão ia passar, ia ficar pesado. Eu tô com o fragmento de Alexander, que fortalece também o poder das habilidades. Medalião, armadura carmesa em mais dois, que aumenta o HP. O talismã de escorpião sagrado, que diminui só um pouquinho das resistências físicas. Porém, ele aumenta até que um tanto considerável do dano sagrado. Então, melhora o dano da nossa arma. E bênção da árvore mais dois. Interessante. Essa build aqui ficou bem interessante, pessoal. Sabe por quê? Outra coisa que é boa dessa build é o seguinte, ó. Que essa espada aqui, ela não pesa quase nada. Pesa 2.5. Então, você não precisa usar aquele potron do Alexander. O arsenal do Grande Jarro, pra aumentar a equipe load. Dá pra colocar uma armadura bem pesada. E ainda dá pra pôr as duas espadas, né? Em Power Stays. Então, fica maravilhosa. Coisa digna. Coisa divina de Deus mesmo. Bem legal. Espada fashion demais, né? A MOA. A MOA, eu acho que já lutei aqui, quando eu tava testando a build. E eu acho que eu apanhei pra a MOA. Vamos ver. Usou o Cadibrina? Então, eu uso o Cadibrina também. Ih, lança de relâmpago. Eita! Pegou concentrado. Maravilhoso. Serta a fiada, vai. Pegou no pulo. Não sei o que a MOA foi fazer ali. Mexeu no bolso. Vou tentar esse golpe de relâmpago do dragão ancião. Vê se pega. Pegou! Foi longe! Maravilha! Eu não sabia que funcionava não no PVP esse tipo de peripécia. Esses encantamentos até que tão legais. Até que pega rápido. Se a pessoa não tiver muito esperta, acaba pegando mesmo. Mais uma good fight. Tô gostando dessa build. Tô gostando muito mais do que do primeiro vídeo aí. Que foi com a lança do Nihil! Nihil! Dá vontade de falar Nihil quando você tá fazendo aquela habilidade lá do... Na lança sagrada do Mogwin. É muito Nihil. Dá pra puxar três vezes aquele movimento lá do Nihil. Seguido, né? Igual o chefe. Ué, cadê os sinais? Pessoal, aqui é televisão verdade, tá? Televisão verdade é assim mesmo. Não tem corte o vídeo. A gente vai jogando aí. Do jeito que o jogo é. É ou não é? Assim que fica bom. Tá anoitecendo. Legal que tem os fatores do ambiente aí. Que dão todo um clima nas pelejas. Eu vou até acender a lamparinha aqui, ó. Opa, o que que eu fiz aqui? Era pra acender a lâmpada. Vou acender a lâmpada. Aí. Que isso? Vou passar uma cura nervosa ali. Se bufou todo, Roman. Vixe, acho que eu vou tomar o couro, hein? Não é por nada, não. Que isso? Lança de Vike? É a lança de Vike. Então, tome. Uh! Quase. Lança de Vike, eu tenho que ir pra longe. Se não, eu pego loucura. Também tem ataque de longe. Cuidado comigo. Ah, consegui pegar antes. De novo, de novo. Uh! Oh, my cloud. Vou pegar a loucura. Vixe! Que da hora. Com essa luta aqui, tá... O ódio moragodói, hein? Segura essa. Ah, se recuperou. Porque ele tá usando o Elixir, né? Quase um rocate. Vai, Gladio! Uh! Tô quase pegando loucura. Tenho que tomar cuidado. Errou! Pula! Que luta, pessoal! Pô, pior que o Roman, ele tá com mó regeneração. Tem que ir mais pra cima dele. Se não, eu vou acabar perdendo. Sai que o show é de lava. Isso. Ainda tá regenerando. Ah, que luta é essa, hein? Pegou o escudo. Tirou. Derrotado o Roman. Que luta! Que luta! Tá extremamente emocionante! Pô, tem que pegar esse esquema aí que ele usa, que é da regeneração. Eu não sei se ele tava usando regeneração de encantamento ou se era da poçãozinha que ele usou. Provavelmente era da poçãozinha. Tem como trocar? Eu coloquei na minha poção a lágrima maciçã opala. Que aumenta as resistências. Provavelmente ele tava com essa aqui, ó. Essa aqui que restaura gradualmente o PV. É. E ele tava com essa aqui também. Vocês viram que quando chegou 20% menos do HP, recuperou um tantão. É por causa dessa bolha aqui, ó. Bolha de lágrima carmesinha. E restaura o PV quando estiver perto da morte. Quando misturado do Elixir. É útil pra caramba. Falcis. Vamos sumonar o Falcis. Então pessoal, vou tentar fazer esses vídeos aqui de 15 a 20 minutos mais ou menos. Todos sem cortes. Porque aí já dá pra ter uma noção de como é que ficou a build, né? Se não, começa a passar de 20, 25, 30 minutos. Fica um negócio meio arrastadão. O que vale é ver que funciona e tal. Passar aqui o setup pra vocês. E tamo junto. E aí Falcis. Espada grande. É espada grande. Essa mesmo. Vem. Tentando me dar uma. Pressão. Só na estocada. Achei que a Tritão Parry não tentou. Venha. Uh. Tá dando uma pisadinha. Vai continuar a pisadinha? Não continuou. Sorte minha. Vai, Raim. Não regenera. Vai, Raim. Não contava com a nossa astúcia. Deu uma segurada ali no relâmpago. E aí ele rolou antes, né? Tomou no final da roladinha. Legal esse negócio de poder segurar. Até que tá dando um bom dano. Os encantamentos. Mesmo sem eu tá com nada aqui que aumenta o dano do raio. Sem nada que aumenta o dano dos encantamentos. Isso é maravilhoso, não é não, pessoal? Pra ver como tá. Tini indo a parada. Retribution. Tô achando que Retribution vai me dar uma no meu buchon. Sacou essa piada? Boa piada, hein? Boa, boa. Espero não tomar uma no buchon. Poderia ter ficado sem essa, né? Mas eu não resisti. Diz em quando dá uma demorada pra invocar. Às vezes é muito rápido. Quase que instantâneo. Outras horas demora pra conectar. Isso é estranho. É igual quando eu entrava nas arenas lá. De mortos-vivos de Dark Souls 3. Às vezes demorava pracas, né? E outras vezes era rapidão. Estranho. Bem estranho. E aí, Retribution. Tudo bom com a Vossa Excelência? Então, vamos lá. Mago. Eu não sei lutar contra magos, não. Tô lascado. Não faço ideia de como lutar contra o mago. Ah! Assim que se luta contra magos? Maguiando? Pô, é difícil essa peleja, hein? Porque ele vai ter que recuperar a mana. Foi lá recuperar a mana. Eu vou pra cima. E aí? Pô, a luta, a retribute, ó. O mago é assim. Você tem que dar um jeito de diminuir o espaço. Se não, ele dá a risada da sua cara. Bom, pessoal. Então é isso. Esse vídeo aqui foi rapidinho. Só pra mostrar pra vocês. Essa build da espada com códigos. Que eu gostei pra caramba. As estatísticas estão aqui. Pra quem quiser copiar. O set de encantamentos também ficou bem interessante. Recomendo fortemente fazer o Power Stance com essa espada. Eu acho que ir no PvE deve ser bem legal. O único problema vai ser quando tiver inimigos com resistência alta sagrada. Aí vai ter que trocar, né? Mas de qualquer maneira, no PvP funciona que é uma beleza. Deu pra perceber. E tem umas escrituras, né? São os códigos aí da espada. Legal. Legal. Bem legal, hein? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Até a próxima. O bopo vai ficando por aqui. Bora. Falou. E... Tchau. Ei!